E aí, aqui quem fala é o Vini, e eu tô trazendo um outro jogo que você pode fazer aí mesmo na sua casa, assim como o jogo que eu trouxe no meu último vídeo, dá uma conferida lá. Mas o jogo, dessa vez, pode ser jogado à distância. Dá pra você jogar até por chamada de áudio, se você quiser. É um jogo de palavras e de dedução, originalmente lançado lá em 72, chamado What's My Word. Não tem nome em português, mas ele pode ser jogado em português tranquilamente. E oficialmente ele é pra dois jogadores, mas eu já joguei em duplas e funciona muito bem. Então fica a dica, ele pode ser pra três jogadores, dois contra um, ou pra quatro, uma dupla contra outra. Você não precisa de quase nada pra jogar, é só imprimir duas páginas pra cada jogador ou pra cada dupla. Pode ser uma folha frente e verso, como eu tenho. O PDF tá lá na descrição do YouTube. Pra você ser uma pessoa econômica e ecológica, quando você puder, dá uma plastificada e use canetinhas ou até marca-texto. Eu só não recomendo vermelho, roxo ou rosa, porque fica um pouco mais difícil de apagar. Claro que vai depender também do quão forte você escreve, né? E aí pra apagar pega uma flanela ou só um pedaço de papel toalha pros dois já serve. Mas até pra você testar pode só imprimir e usar lápis ou caneta comum. Se você não tiver impressora, eu acho que até daria pra você abrir o PDF num editor de imagem e pintar por cima. Sei lá, você pode tentar. Se você for jogar face a face, pega também alguma coisa pra esconder essa metade de cima. Principalmente essa primeira linha de um jogador pro outro. Pode ser uma pilha de livros, uma caixa. Esse jogo foi inspirado num jogo lançado um ano antes chamado Mastermind, que aqui no Brasil chegou com o nome Senha. Talvez você já tenha visto esse jogo implementado de alguma forma. Aliás, no dia 14 de fevereiro de 2019, o Big Brother Brasil teve uma prova do líder baseada nessa ideia. Basicamente, um jogador cria uma sequência de bolinhas coloridas e o outro vai dando palpites. Ele vai chutando ali as combinações que ele acha que é. No What's My Word, em vez de uma sequência de cores, a resposta, a senha, é uma palavra. E outra diferença é que não ganha o jogo necessariamente quem adivinhar a palavra. O jogo não acaba nessa hora. O objetivo é fazer mais pontos. Adivinhar a palavra no final da rodada é o que mais vale ponto. Mas o que te dá pontos ao longo do jogo são bons palpites. A primeira coisa é cada jogador ou dupla deixar a folha nesta página e pensar em uma palavra de exatamente seis letras. Pelas regras oficiais, não vale nenhum nome próprio. Também não valem gírias, siglas, nem palavras que são escritas com hífen. Tem que ser uma palavra da língua portuguesa e que você tenha certeza que o seu adversário conhece. Vale palavra do plural, vale aumentativo e diminutivo, vale verbo conjugado, algo como vieram ou jogará. Daqui pra frente, sempre que eu falar jogador, entenda jogador ou dupla. E tirando nessa hora de decidir a resposta, as duplas não precisam cochichar. Elas podem discutir tudo em voz alta, desde que não atrapalhem a outra dupla, claro. Decidida a resposta, ela é escrita no topo, onde está a minha palavra. Os jogadores, ao mesmo tempo, vão lá pra metade de baixo da página, onde tem meus palpites. E eles vão escrever o primeiro palpite, que tem duas letras, e acaba coincidindo com as duas primeiras letras da resposta. Só que tem um detalhe importante. Todo palpite tem que ser uma palavra real. Não pode ser só uma combinação de letras. E vocês vão seguir até as mesmas regras da resposta. Mas com os palpites, eu jogo sendo um pouco mais flexível, pra não ficar muito difícil de chegar numa palavra. Talvez usando umas palavras mais obscuras, talvez usando alguns nomes de cidades ou países, talvez até usando algumas gírias. Porque você pode perguntar pro seu adversário se ele permitiria aquele palpite ou não. Depois de escrever o meu primeiro palpite, eu posso perguntar pro meu adversário, pronto? E aí eu vou ler o meu palpite em voz alta. Em, se eu precisar, eu sou letro. Ele vai falar o dele, e aí eu vou escrever, na parte de cima, o palpite que o meu adversário falou. Supondo que ele falou RÉ, eu escrevo aqui. E agora eu vou pontuar o meu adversário. A gente precisa tomar muito cuidado na hora de pontuar. Tem que fazer devagar, com calma, pra não prejudicar o outro jogador. A pontuação tá mostrada nas duas páginas. Se a letra estiver na posição exata, ela vale quatro pontos. Se a letra existir em algum lugar da palavra, mas não naquela posição, vale um ponto. Sempre se atente à vertical aqui, em qual posição que estão batendo as letras. Percebe que só os primeiros dois palpites coincidem com as primeiras letras da resposta. Mas a partir do terceiro, as posições variam. Toda a pontuação você faz em silêncio. Esse R vale um, porque tem R na palavra, mas não nessa posição. E essa letra E vale quatro pontos, porque tem um E exatamente nessa posição. O próprio manual recomenda um código pra cada pontuação. Uma letra correta você circula, e uma letra que existe em outro lugar você sublinha. Vamos dar uma olhada rapidinho na folha do meu adversário pra ver outro exemplo. Eu tinha dito EM, ele vai copiar. Não existe nem E, nem M em nenhuma posição. Você pode riscar a letra pra representar que ela não existe e que ela vale zero. Aí você vai somar a pontuação e vai escrever ao lado do palpite. Aqui deu cinco. Terminou de pontuar? Dá uma revisada e pergunta se seu adversário terminou também. Aí você vai falar em voz alta a pontuação do palpite. Ele não vai saber o R valeu um e o E valeu quatro. Ele só vai saber que esse palpite inteiro valeu cinco. E ele vai anotar na folha dele, na parte do palpite, a pontuação que eu calculei. E aí entra a parte da lógica. Ele vai pensar, se eu ganhei cinco com um palpite de duas letras, é porque uma valeu quatro e a outra valeu um. Essas duas letras existem na palavra, uma delas na posição exata. E aí ele vai ter que descobrir qual delas. E ele só vai conseguir fazer isso conforme o jogo for avançando, com mais palpites, e ele voltando a analisar esse palpite. Ele tem que transformar isso aqui em uma informação mais concreta. Vamos supor que na segunda jogada ele dá o palpite rua. Ele ganharia um. Seria essa a pontuação que eu declararia. E ele teria que pensar, bom, se eu já tinha concluído que essas duas letras existem na palavra, com certeza eu ia pontuar com esse R. Se eu ganhei um ponto pelo palpite, foi o R que valeu um. Portanto, essas duas outras letras não existem. Eu posso ir usando o código de pontuação dos meus palpites, se eu tiver certeza. Aí ele pensaria, foi assim que eu ganhei um ponto aqui. E ele tem que ver se isso responde algo sobre palpites anteriores. Aqui ficou fácil, porque ele conseguiu testar o R na mesma posição. Se ele valeu um aqui, ele também valeu um aqui. Logo, foi o ele que valeu quatro. A segunda letra da resposta é ele. Esse espaço aqui em cima você pode usar para marcar letras que você souber. Outra coisa que você pode usar para organizar o seu pensamento são essas letras à esquerda. Se eu sei, por exemplo, que não tem R na primeira posição, eu posso riscar aqui. Vamos ver o que eu conseguiria fazer na minha folha do primeiro palpite. O meu adversário ia declarar zero e eu ia marcar aqui do lado. Zero, é frustrante, claro. Mas pode ser uma informação valiosa. Eu concluo que não existe, na palavra inteira, nenhuma dessas duas letras. Você pode riscar a linha inteira, se você quiser, mas eu prefiro fazer um X. Cuidado para não se precipitar nas suas conclusões, para não cair numa lógica falsa, digamos assim. Deixa eu te mostrar um exemplo simples. Não estou me baseando naquelas respostas. Supondo que meu palpite foi R e eu ganhei um ponto. Eu posso concluir que só uma dessas letras existe na palavra e que com certeza R não é a primeira e I não é a segunda. Aí, meu segundo palpite foi HELP e eu ganhei dois pontos. Não dá para eu concluir que o R valeu um ponto aqui, porque eu estou testando duas letras novas. De repente, foram elas que pontuaram e no primeiro palpite foi o I. O seu adversário nunca pode confirmar nada para você. Agora eu vou falar como pontuar respostas ou palpites que tenham letras repetidas. Se minha resposta é SENTIR e meu adversário deu ele como palpite, essa letra E vai valer quatro pontos e essa não vale nenhum. Esse segundo E só valeria ponto se a resposta tivesse mais de um E. E eu tenho que começar pontuando as letras que valem quatro pontos. Você tem que priorizar as letras que estão na posição exata. E se a resposta do meu adversário é ÂNCORA e no meu terceiro palpite eu colocar ARO, essa letra A só vale um ponto por não estar coincidindo com a posição de algum A. Ela não pontua duas vezes. Uma letra com acentos ou Tio não torna ela uma letra diferente. Mas nesse jogo o C cedilho é considerado uma letra diferente de C. Todos os palpites têm que ter aquela quantidade exata de letras, não pode ficar espaço em branco. E assim vai correndo o jogo. Você escreve o seu palpite, fala ele, anota o do adversário, pontua o adversário, declara a pontuação dele e anota a sua pontuação. Vai para a próxima linha e faz tudo de novo. É claro que depois de pontuar vocês vão querer ter um tempinho para pensar no próximo palpite. Se o último palpite da rodada for exatamente a resposta, você não faz a pontuação letra a letra. Aquele palpite inteiro tem uma pontuação especial. 36 pontos na primeira rodada, a de 6 letras, e 40 na segunda rodada. Terminada a rodada, vocês podem somar todos os pontos e anotar o total. Mas o jogo ainda não está decidido. Vocês vão virar a página e jogar agora com uma resposta contendo 7 letras. Ganhe a partida quem fizer a maior pontuação somando as duas rodadas. Uma variante oficial que vocês podem usar é jogar com tempo. Depois de anotarem as pontuações, os jogadores têm um minuto para darem o próximo palpite. Se o jogador não fala nada a tempo, ele leva zero pontos por aquela linha. É isso. Um ponto muito positivo que eu vejo no What's My World em relação ao Mastermind, por exemplo, é que você não tem espera. Enquanto o seu adversário está pensando, você está pensando também. O manual fala para jogar em turnos, mas bobagem jogar sim. Eu não vejo vantagem estratégica nenhuma e só demoraria mais. É bacana que existem duas grandes estratégias. Testar letras novas para você se aproximar da resposta no final. Ou então, uma estratégia mais conservadora seria usar as mesmas letras sem parar, porque ganhou o jogo quem fizer mais pontos e é garantido que aquelas letras vão pontuar. O que eu mais gosto desse jogo é um momento meio específico que pode aparecer, que é quando você pensa, tá, eu quero testar essas duas letras e nessas duas posições. Quais palavras em português tem isso? Melhor ainda quando você já tem certeza da resposta, mas você só está procurando formas de pontuar bastante. Mas o interessante é que você não precisa ter essa habilidade, esse conhecimento específico de vocabulário para você mandar bem, porque tem todo o lado da lógica. E isso torna a disputa mais justa para vários tipos de pessoas. Então você não precisa se intimidar se você não for mundo chegado em palavras. Você consegue curtir esse jogo de uma boa. Mas, sendo um jogo que envolve palavras, é um diferencial para quem gosta, como eu, e é excelente para crianças. Sorte às vezes vai ser um fator. Às vezes seu adversário vai chutar uma palavra qualquer e vai acertar um monte de letras. Isso é uma péssima notícia para você, principalmente se ele conseguir fazer isso logo no começo da rodada. Mas você também tem que ser esperto para não escolher uma palavra com uma combinação de letras muito comum. Dá para ganhar o jogo sem adivinhar a resposta? Eu acho que não. A menos que o seu adversário também não adivinhe a sua. Porque de todas as mais de 20 rodadas que eu já joguei, com exceção de uma ou duas, todo mundo sempre acertou a resposta no último palpite. Então o ganhador foi aquele que deu os palpites melhores. Para amenizar esse possível ponto negativo do jogo, experimenta jogar com tempo. Todo tipo de comentário será muito bem-vindo. Agradeço também se você puder deixar um like em qualquer plataforma que você estiver assistindo. Me fala se ficou alguma dúvida e me conta depois se você gostou do jogo. Muitíssimo obrigado por assistir e até a próxima.